Estamos de volta com o projeto Seven Cultural 2, é isso mesmo, a realização do governo do estado de São Paulo através do PROAC. E hoje vamos ter aqui o prazer de conversar com ele que é professor, ele que também é jornalista e escritor, Alexandre Silva. Seja bem-vindo ao Seven Cultural. Olá Milton, olá pessoal do Seven Cultural, prazer imenso estar aqui com vocês, podendo falar desse projeto tão bacana que a gente está trabalhando com ele. É isso aí, estamos falando aqui sobre o livro Comuns, é um livro que foi lançado ano passado e conta histórias incríveis de pessoas comuns. Alexandre, como que foi a sua sensibilidade de poder contar, colocar essas histórias em um livro? O livro Comuns, o projeto Comuns, ele é resultado de uma observação, uma observação social muito grande. Como jornalista, antes disso eu também sou professor de história, a gente gosta de histórias, a gente gosta de entender como é que a sociedade funciona e como é que as pessoas funcionam. E como jornalista e professor também, sala de aula, a gente cria essa observação a mais. E o Comuns, ele foi isso, resultado de observação de pessoas, de lugares, de fatos que aconteceram perto de mim, não diretamente comigo, tá? São histórias de terceiros, a gente tem algumas que são autorais, nós temos duas histórias autorais aí que aconteceram realmente comigo. E foi uma forma de eu colocar pra fora um pouco da vida das pessoas sem incomodar ninguém, tá? Histórias que se passaram do meu lado e que me chamaram muito a atenção. Tem uma que eu gosto de citar que ela exemplifica bastante. Eu fui deixar um amigo na rodoviária, um amigo de trabalho, pra ele tomar o ônibus e fazer uma atividade em uma outra cidade. E tinha uma senhora do meu lado esperando por alguém no mesmo ônibus que ele iria. E esse ônibus chegou e alguma coisa aconteceu. Aquela situação ficou na minha cabeça durante dias, dias, dias e aquela mulher também não ia embora. Aquilo que aconteceu não ia embora. Pra deixar aquilo ir embora eu tive que escrever, tá? É uma experiência mais ou menos assim que acontece pra produção dos contos que estão aí. Bom, a gente sabe que existe também o site, né? Projetocomuns.com.br E também teve uma coisa inusitada e muito interessante que foi você fazer o lançamento no terminal rodoviário. Sim, sim. Por que no terminal? Esse primeiro conto que eu te falei dessa mulher, o In Natura, ele se passou lá. E eu acho que eu devia isso ao terminal e eu devia isso às pessoas. É um livro de histórias de pessoas comuns, como eu, como você, como você que tá assistindo. E o que é mais comum para nós comuns do que um terminal, tá? Então, eu devia isso. Eu não conseguiria fazer o lançamento em um outro espaço. Eu não conseguiria fazer o lançamento tradicional, como o pessoal faz. Então, eu tive dois espaços que foram muito carinhosos pra lançar isso dentro dos outros lançamentos que a gente fez. O terminal, um carinho enorme por aquele lugar. E a gente também foi até a ocupação da Vila Itália, tá? Onde a gente falou sobre o livro Trabalhamos com Crianças. Foi muito bacana. E você falou, pra quem quiser o livro, pode acessar o site www.projetocomuns.com.br Onde tem contos, tem alguns vídeos que a gente fez pro lançamento, que ele teve que ser um lançamento online, virtual também. E ali tem o endereço de e-mail que você pode entrar em contato e pedir. E a gente fala como você pode conseguir. Lembrando, a distribuição do livro, eu ainda tenho alguns. Ela é totalmente gratuita porque eu também fui contemplado pelo projeto edital Nelson Seixas. Aqui da Prefeitura de Rio Preto, através da Secretaria de Cultura. E por isso o livro é um presente que a gente tá dando aí pro pessoal. Alexandre, como professor de história, como jornalista, a gente sabe que você teve que reunir, ou talvez até separar ou selecionar algumas dessas histórias pra que coubessem um livro. Existe a possibilidade de uma segunda edição? Eu não sei se eu teria uma segunda edição do Comuns. Na verdade, eu quero colocar todos os contos que eu tenho no site. Tem mais de 200, mas eu já tô trabalhando em uma outra pesquisa. Uma pesquisa de pessoas comuns também, mais comuns até. Então, em breve, tem novidade que eu já tô trabalhando, eu já tô coletando esse material. Da Praça do Vivendas, em São José do Rio Preto, apresentando aqui o livro Comuns, Hamilton Trevisan, pro Projeto 7 Cultural 2. Comuns, Hamilton Trevisan, pro Projeto 7 Cultural 2.